Como confiar numas mulheres que conheci no jet girando uma hornete De longe várias delas se derretem num cordão que reflete facinho facinho cede E aí pra você fica a opção, se vai pro coração mas no meio a malícia impede Pois quem se dá demais, sumir e corre atrás, a decepção sim, vem breve breve Eu vou ligar na nave e decolar, o rolê particular, desculpe não me leve a mal Partir, pois vem contar dinheiro pra gastar, concede quem desejar num simples lance casual Aqui, tem loira e morena, safada serena, aí fica a critério do seu gosto Nave, corpo escultural, de rostinha, xerical, vem que é um prazer esfolar o poço Ronca, nave na caruda, umas escaltas pulo e umas felinas se passando por cordeiros Treinada, nós tumultua, todas querem ser garubazate, manha de piranha não é segredo pra mim Como confiar numas mulheres que conheci no jet girando uma hornete De longe várias delas se derrete, um cordão que reflete, facinho, facinho, cede E aí pra você fica a opção, se vai pro coração mas no meio a malícia impede Pois quem se dá demais, sumir e corre atrás, a decepção sim, vem breve breve Como confiar numas mulheres que conheci no jet girando uma hornete De longe várias delas se derrete, um cordão que reflete, facinho, facinho, cede E aí pra você fica a opção, se vai pro coração mas no meio a malícia impede Pois quem se dá demais, sumir e corre atrás, a decepção sim, vem breve breve Eu vou ligar na nave decolar, não vou ler particular, desculpe não me leve a mal Parti, pois vem contar dinheiro pra gastar, concede quem deseja num simples lance casual Aqui, em loira e morena, safada serena, aí fica a critério do seu gosto Nave com bis cultural, de rostinha xerical, vem que é um prazer esrolar o poço Rompa na nave na garuda, umas escaltas pulo, umas felinas se passando com cordeiro Treinada a nossa tumultua, todas querem ser garubazate Manha de piranha não é segredo pra mim Como confiar numas mulheres que conheci no jet girando uma hornete De longe várias delas se derretem, um cordão que reflete, facinho, facinho, cede Se cair pra você fica a opção, se vai pro coração mas no meio a malícia impede Pois quem se dá demais, sumir e corre atrás, a decepção sim, vem breve breve A decepção sim, vem breve breve Tchau, tchau, tchau